Moçambique vence o Esotini e este é o qualificado para o cano 2025, bem-vindo ao canal Tic Tac na Bola, não se esqueça de subscrever no canal para mais vídeos, hoje o Esotini recebeu o Moçambique na vizinha África do Sul para o jogo das qualificações para o cano 2025, onde que o Moçambique estive pressionando o Esotini nos primeiros 10 minutos, com boa posse de bola e bom desempenho, onde aos 3 minutos Jenny Katam fez seu primeiro remate em quadrado da baliza e o guarda-rede pude defender, não entrou o golo, voltando ao jogo com uma boa intensidade aos 7 minutos por um passo incrível de Bruno Langa para o nosso capitão Dominguez, marca diante de um bom chapéu, golo para Moçambique e Moçambique esteve a liderar por 1-0, voltando ao jogo intenso entre Moçambique e o Esotini, Moçambique esteve dominante em toda a primeira parte do jogo, onde que de novo e de novo o nosso Bruno Langa fez um cruzamento mágico onde encontra o Stelen Ratifo, que de cabeça não hesitou, marcou 2-0 para Moçambique e Moçambique lidera a vantagem do jogo na primeira parte, que incrível, que incrível, Uau, Moçambique está jogando o espetáculo, veja que jogaça de Stelen Ratifo carregando a bola até a grande área, onde dá uma assistência ao Jenny Katam e Jenny Katam não hesita, marca 3-0 para Moçambique e Moçambique está ganhando o jogo diante do Esotini.